Meninas, acordem, tá na hora de ir pra escola, chega de preguiça, Amanda, Mel, Lilo, chega de preguiça, vamos levantar pra ir pra escola, ai, ai, que preguiça, né, ir pra escola, tudo bem, vou encarar mais essa, ai, ir pra escola, eu adoro ir pra escola pra brincar no parquinho, mamãe, você deixou a mão pra ir pra escola, vamos pra escola assim, eu adoro ir pra escola, você aí, criança, você assim, por acaso, gosta de estudar, ou você só vai pra ser busso de melenda, eu quero comer melenda e quero estudar também, então vamos levantar a tambada, ai, acho que eu tô agarrada, será que eu engordei, ai, e as meninas hoje vão de uniforme, porque acabaram de chegar os uniformes das meninas, é um uniformezinho muito fofo, a escola delas é a escolinha ABC, escola de bonecas, então elas vão vestir essa blusinha, que abre aqui atrás, também tem esse shortinho saia, que é a coisa mais fofa dessa vida, aqui é um shortinho e na parte da frente é uma sainha, e aqui a partezinha de trás, e também essa tiara linda, que elas vão colocar no cabelo E aí 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 Bem A Lilo, né Eu tenho que colocar o lacinho dela, senão ela não fica feliz, não é verdade, Lilo? É caro, e agora eu vou pra escola linda de bonita Agora só falta a mochila, Lilo, deixa a mãe colocar a mochila em você Ai, mamãe Rápido, mamãe, senão eu vou me atrasar pra ir pra escola Mamãe, hoje o carro da escola vai vir buscar a gente Não, Lilo, a mamãe acordou muito atrasada, então hoje a mamãe vai levar vocês na escola Ai, eu adoro que a minha mamãe me leva na escola Pronto, Lilo, você já está prontinha, vai pra lá Tá bom, mamãe Toma aqui, Melzinha, sua mochila Ah, mamãe, me ajuda aqui Ai, Melzinha, vocês são muito enroladas, crianças Todo dia, na hora de ir pra escola, é isso Pronto, Melzinha, tá prontinha, vai esperar lá na sala junto com a Lilo, vai Tô indo, mamãe, tô indo, tô indo Toma, Amanda, sua mochila Ué, mamãe, se você arrumou minha irmã, eu também tenho direito nessa casa Ai, Amandinha, essas crianças me dão tanto trabalho Vamos lá, Amandinha Dá o bracinho aqui pra mamãe, Amandinha Ai, mamãe, que chacifixo É, assim mesmo, todo dia só correria pra ir pra escola, meninas Vai lá pra sala e espera com as suas irmãs que a mamãe já vai Tá bom, eu já tô indo, mamãe Ai, para de empurrar, bestada Ai, como eu adoro quando a mamãe me leva de carro pra escola Ai, eu também, porque assim eu dou até um beijinho na mamãe antes de entrar na escola E eu, quando vou com a mamãe, fico feliz, porque nenhuma criança ri dos meus penteados É calo que todo mundo tem que rir nessa bestada Você vai e parece até um cabelo de leão Ah, você tá com inveja que você não tem muito de laxinho Crianças, não briguem Vamos embora pra escola que a gente já tá atrasado Tá bom, mamãe, a gente vai ficar quietinha Ei, você aí Você gosta de ir pra escola com quem? Com a mamãe, com o papai, com a titia, com a vovó Eu gosto é de ir com a minha mamãe, hein Mas você aí Isso mesmo, você que nem tomou banho hoje Você não é noxa, que anxa Porque eu nunca te vi por aqui Não esquece de escrever pra ver tudo legal que a gente faz E um beijo Não, um beijo não, que eu vou pra escola Vambora, mamãe, acelera aí Vambora, mamãe E até a próxima